Boa tarde galera, eu vou estar aqui com Pokémon Platinum Versa, versão de Giratina Aqui eu vou estar com a parte 16 se eu não estiver enganado É um subelevador que eu estava lendo, dando uma zoada Pensei que dá para ir por aqui ó, tá vendo aqui ó, deixa eu mostrar para vocês Eu joguei uma pedra no buraco, a pedrinha mesmo que a gente tinha derrubado naquela hora, ela voltou ó Vou derrubar ela de novo Aí aqui ó, deixa eu mostrar para vocês Se dá para pular aqui, tinha um lugar de pedra ali ó Aí a gente não consegue sair para lá Eu estava tentando achar, achar Aí eu leio detonado assim e não consigo sair do lugar Tipo você lê, 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 lê e não faz nada E aqui você usa surf nesses laguia que vai... De nada serve ó Você não sai do lugar É só ficar preso A única plataforma que tem é essa aqui ó A gente não pode vir para cá Aí quando vai desce para cá Olha aí pessoal, rapidinho Deixa eu pular para cá Olha aí Opa Olha lá pessoal, achei É só pular para o lado esquerdo Aí aparece mais um lendário de novo Aí tem a pedra E aí a gente tem que pular a pedra onde ele está Então eu consegui achar finalmente aí Vamos ver se acaba nessa parte, né Porque eu já estou de saco cheio desse lugar O que a gente faz aqui? O que a gente faz aqui? Fica mais uma plataforma, né Aqui a gente sobe Aí vai para a esquerda, né Vai, vai Era para aí, né Ele já enganchou aqui Sobe Sobe, 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 sobe Sobe, sobe, 세�ceve, sobe, cap altura, Wow, giratina aparecendo, vai para cá Vai para cá, mato, passa de então vai para cá e mata, passa, mata E aí Passa, passa O labirinto do carai Dá pra plataforma Aqui 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 Pessoal Desculpa Que Também Pessoal Que Ta Doutrina de lasca Então Esse fone A de fone É bom Mas Da essas coisas Tudo fica feio Foda Que developers Chua O Po diseases , C Olha o Cyrus lá, mas não consigo chegar nele Saco Saco ae finalmente vei cheguei no cyrus ai uso o surf pessoal pausa o video e vai ver essa parte vai ser longa e chata o giratina passa de novo o surf de novo tira a gente não cai o surf é de ponta cabeça ai aquilo precisa do waterfall ai a gente vai descer na maciota coisinha gostosa ai a gente vai achar a ultima pedra que é do 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 vai ter que ir pra cá nesse elevador ou é ali antes de só deixar de ter certeza pra ver se estou fazendo a coisa certa vou fazer errado depois e ficar mais 10 anos pra voltar mas acho que é aqui mesmo esse elevador aqui mesmo aí vai cair lá naquele lugar lembra aqui ó onde eu não conseguia passar onde eu passava não tinha nada é isso mesmo só tinha que achar ele primeiro aí já fica no lugar que você tem que empurrar a pedra aí o elevador com certeza vai abrir pro último lugar então aí pois pior e é coisa que eu disse agora elevador e elevador pro outro lugar é isso é isso é isso é isso ela é isso ele tem que falar com a sentia não sente mais não, pera aí aqui ó nós já fizemos todas as pedras e a sentia do palco, diálogo, giratina fala dos outros aí acaba abrindo a porta do nada já que nós colocamos as três pedrinhas aí vai mais o elevador onde está o Mr. Cyrus então pessoal, se preparem que a gente vai lutar com o Cyrus e aí você sabe que o bicho é difícil então a batalha vai ser chata e longa já grava aí de novo e vai preparado para nós derrotar o Cyrus o Cyrus, pessoal ele vai usar o Rondon o level 45 de fogo dark o Rort Crow o level 47 o voador noturno o Gaira dos Água o level 46 o Rort Crow 47 o Ivalho o level 48 o mais forte dele de gelo dark o Crobat que é venenoso voador o level 46 esses são os pokémons do do Rortão vocês aí que estão bem no nível mais alto do que eu mas vocês aí vão tentar ganhar espero que eu consiga vamos ver e o Volkler já está por esse nível é até os 50 se quiser o Palette de ir para o Volkler vai se quiser ir local que nem é vocês vão também então vamos lá derrotar o Cyrus do Equipe Galactica não tem outro jeito o nível vai ser desigual mas vão tentar ganhar com o Zeklombat a mentira o hit kill até parece o Flametomper fazer hit kill é nem a pau que eu vou deixar isso acontecer tomar hit kill de o Flametomper vamos lá a SIT já deixou a parada para nós então tem que resolver ao hit kill vei tirando já metade do sangue vei saber que usar Full Restore ae isso ai pepla pepla e polio né ai gaianos nós vamos com o nosso queridão Luxray tem gaianos a vantagem de tipo né a gente está em nível mais baixo não a gente tem que fazer isso não tem muita conversa não earthquake sério gaianos tem no earthquake tá né fazer o que não velho era para matar essa bobagem que ele não tinha usado Full Restore nem nada tá pelo menos não recuperou o revile vamos usar lapdash o pokémon dele mais forte dava 48 já vai de flower e blast vai vai se foder filho da puta roubar na casa da mãe joana carai só ficar roubando sabe lutar sério não nasceu para roubar o pessoal é um filho da puta mesmo se o pessoal para lá virar é mais cezinho não dá velho porque a gente é muito ladrãozinho aqueles ladrão mesmo profissional deixa nem os outros usar o poderzinho que ele já quer matar com um golpe só ae vai vai mentira mentira velho ae o evalio já era ae roach crow colocar uma bíblia para ver o outro lá de ae 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 Thundercig Sai também o Thundercig, por favor Ae Valeu Luxray Mentire E mentira Vou nem falar nada dessa mentira Isso Fiquei errando o ataque ainda Fala nada Fala 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 Lascar, perdeu bonito E gostoso Gostei de ver Se vir um giratino Eu vou picar masterball Se eles quiserem que o giratino É o lendário do jogo Vocês fazem a mesma coisa Tchau, foi o que eu deixei o legado Ficou preso no mundo invertido Não vai sair Vai ficar pra sempre Porque o seu legado é demorando Giratino pro resto da vida Quando o seu legado se muda Eu quero nem saber Aí que eu recupero meus pokémon Pelo menos isso, né, sentia E agora vem o O giratino Nós temos que derrotar ele Ou capturar, olha Pra escapar desse mundo E o Sairos vai ficar preso Que eles vêm com a gente Aí que vai aparecer O mestre giratino Normalmente dando o ar das graças Aí, ó Ó o bichão Mestre do mundo invertido Eu vou atacar masterball em você O giratino Ele pode ser o nosso sexto pokémon Né, pessoal Que ainda não tenho Aí vai com o lendário Lá, o mestre giratino, rapaz Ó o masterball lá nele Já era Giratino é nosso Gosto de dragão Gosto de dragão Ainda ganha dragão E fantasma Ainda Aos Sairos aparece Aí possível Derrotar o giratino É papapá Speak Papapá Papapá Vamos lá Capitura é o giratino Você vai ficar aí sozinho Sem giratina Você volta comigo Ou tu fica aí O bebê chorão Ele vai ficar no mundo invertido É um idiota Isso aqui não tem mais giratina Que eu capturei Mas na vida real A gente só ia derrotar o giratino Ia derrotar não Se fosse na vida real Ou no O do pokémon Nós ia lutar E Perdão o giratino Eu ia embora E ia ficar indo no mundo invertido Então ele ia ficar aí Por causa do giratino Bicho doido Né Porque antes dessa vida real Nunca mais o Sairos voltou Né Tá corrompido O bicho Né Tá doido Que ficou lá no mundo Mas aquilo de alguém Quando nós capturamos Ele vai ficar sozinho Nessa giratina Mas se a gente tivesse derrotado Ele com a rua normal Aí não ficaria Sozinho Aí nós volta lá Pra onde Quando sai pelo portal Acho que a gente volta lá Pra aquela cidade Da mãe da Cítia Né Se não estiver enganado Eu acho Né É Professor Rua Visite o laboratório Deixa eu ver O que tem aqui Onde não está Né Pessoal Só pra não olhar Daqui Aqui ó Nós está perto Da cidade Aqui nós está Na Caminho Primavera Estava chegando A cidade Do voo Quando está aqui perto Eu já vou ir lá Para a cidade Para nós gravar Depois nós volta Professor Rua Que nem a Samé falou Aí Só afim de chegar Na nova cidade Aí Vou cortar Essa aí O papo Eu tenho quase certeza Que o livro Do Pokémon É alto Vai ter que dar Uma olhadinha Depois que nós passamos Raspando Os Sairos Aí Como já está aqui Eu já quero ir Já Para não chegar Logo Lá na cidade Certeza Vai ter aquele Barry Chato Para a gente Lutar com ele Ah Vamos usar Max Repel Não vou ficar Cada um Passo Que dá Parece um Pokémon Vai se lascar Já vamos passando Um bagulho Sufocante Já se esquece De focar Mais A gente Ainda É o caminho Primavera Passa por aqui Sério Ah Então Nós Voltamos Para o mesmo Lugar Lá Aí Ficou o caminho Primavera Mas tem que descer Até aquela Baleia Lá A baleia Não vai deixar Nós passar De novo A baleia Não deixa A gente passar Então Não tem Fazer nada Deixa eu ver O pessoal Que tem que fazer Aqui Ah Então É isso mesmo Pessoal A gente tem Que voltar Lá Pro Professor Juan Primeiro Como A Cíntia Falou Lá Se nós Não vamos Deixar A gente Sair Daqui Nunca Então Vamos Lá Para a Cidade Taelif Cidade Inicial Já Fazer Isso Aqui Para Não Ficar Pendente Depois Dois Ainda É Vai Conversar Com o Professor Juan Agora Vou Usar Cenas Terceiro Tem que andar No mato Parecer Um Bicho Chato Depois Tem que Recuperar Alguns Itens Aí Que Perdi Gastei Né Quer Dizer É Nós Volto Aqui Olha Lá Sou Juan E Lucas Vai Parando A gente Pela Vitória E Estril Lendário Também Pessoal Vai Estar Disposto Para A gente Capturar As Elf Mestreet E Ultia Se 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 Quiser Usar Master Ball Alguns Deles Usam No Palco No Dialgo Se Desaparecer Não Se Desaparece Ou Giratina Vai De Você Usei No Giratina Não Vamos Pensar Se Pouquer Não Tá Perto Da Liga Giratina Até Lá É 47 Acabei Usando Deles É Então Vocês Escolhem Se Vão Querer Usar Ou Não Então A gente Acaba De Conversar Com Professor Deixa Eu Ver O Ele Faz É É É Isso Minha Pessoal Nós Fizemos Isso Agora É Só Voltar Lá Para Aquele Lugar Que A gente Tava Antes Lá Lago Pera Que Não Dá Para Usar O Fly Para Lá Né Tem Que Descer Tudo Isso Aqui De Novo Chegar No Meme Caminho Léo Esse Idiota Já Contou Aqui Também Já Vamos Comprar Os Ita A Para Ver Os Tom Também Pessoal Se Equipa Aí Eu Já Vou Acabar O Vídeo Só Que Eu Quero Chegar Na Outra Cidade Com Vocês Aí Se Viver Como Chega Né É Que Sei Quando Nós I Chegar Tem Alguma Interrupção Deixava A Gente Chegar Os Carinhas Aí Max Ponte Outra Aí Revival Gastei Gastei Bastante Peraí Opa Sai Daí Já Dei Ah Botei Max Repel Não O Rastro De Max Repel Pronto Tem Os Inter Pra Fazer Vender Mas Não Vou Capturar Pokemon Lendária Agora Provavelmente Não Vou Capturar Pokemon Então Nem Vou Comprar Se Se Quiser Comprar Poke Bola Se Comprar Aí Fica A Critério De Vocês Aí Vamos Rotar Tudo Isso Aqui De Novo Caminho Pela Tris De Ló Lésima Vez E A Gente Podia Ter Do Caminho Primavera Desde Aqui É Que A Gente Que Não Quis Ir Mas Se Quisesse A Gente Poderia Ter Ido É Por Aqui Ó A Baleia Fica Aqui Na Feito Deixa A Gente Passar Lá Vai Vim Pokémon Já Tô Até Vendo E Aqui Tá Vendo Ó Que Você Captura Um Lendário Nesse Lago Lá Naquele Outro De Tuilife Pega Outro Snow Pond Seed Tem Red Ice Red Steel E Red Rock Red Gigas Mas Agora Não Vou Fazer Por Isso Por Enquanto Não Vou Fazer Isso E Aqui É Tem Rota 22 Ó Pode Lutar Com Os Treinador Tal Se Vê Se Dá Para Escapar Por Aqui Sou Obrigado A Lutar Com Todo Mundo Se Puder Escapar Eu Vou Se Eu Ver Lutar Lutar Pessoal Vou Deixar No Outro Víde Para Chegar Na Cidade Eu Não Estou Afin De Lutar Com Ninguém Não Já Quero Chegar Rapidão Depois Eu Luto Acho Que Esse Gordo Aqui Não Tem Como Evitar Né Vamos Futar Esse Gordão Pessoal Que Eu Não Tenho Como Evitar Para Chegar Logo Na Cidade Para Mostrar Para Vocês Como Chega E Depois Eu Volto Eu In Off Aliás Eu Luto Que Vocês Aqui Vocês Vão Ter Que Ver Mas Eu Não Sei Se Lutar Com Ele Se Ganhar XP Aí Com Seus Pokémon Para Usar No Ginásio Do Volkner Né O Volkner Vai Ter Pokémon Elétrica Então Tem Pokémon Assim Que Não Toma Vantagem Contra Ele Ou Um Que Tem A Vantagem Né O Car Eu Tenho Que É Vantagem Que A Equipe Tem Um Momento Aqui Como Só Tem Elétrico É Não Tem Nenhum Né Eu Tenho Que Usar Um Que Não Toma Vantagem Aí É Foga Aí Eu Vou Ver Qual Que Tem Eu Uso Os Nordense Pode Ser Último Também O Locari Ou Usa Lutador Mesmo Deixar O Locari Tá Muito Fraco Ainda Para Lutar Se Ele Ficasse For Até Um Nível Lá Dá Para Até Tentar Usar Ele Vamos Ver Né Porque Não Também É Água Aqui Então Difícil Para Aquecer Ele Com Surf Mas É O Unico Golpe Que Na Más Perto De Usar Vou Usar Esse Aqui Mim É No Space Vá Lá De Cara Com Flint Da Elite Dos Quarta Aí Fala Do Volker Tá Sem Espírito De Lutar Tá Meio Deprimido Que Nem Acontece Lá No Ginásio Né No Anime Do Oeste Aí Ele Pelo Mesmo Anime Acontece Isso Ele Ganhou O Anime Da Batalha O Flint Vira Elite Quatro E O Volker Só Fica Sendo Líder De Ginásio A Gente Ativa O Espírito De Equipe Dele É Que Certo De De Cara Com Barry Aqui Pessoal Chega Na Cidade Ó A Shin Shuriki Lá A Tem A A Shin Shuriki Lá Pra Cizer Ó Que Tem O Líder Do Ginásio E Também Tem A Tem Como é que chama Tem É Ah Esqueci Um Pessoal Tem O Volker Que é o líder De ginásio Aqui Provavelmente A gente Acha Waterfall Aqui E Waterfall Se não me engano É a Jasbili Que é a líder De outra Região Até Que dá O Da Que tá Passeando Por aqui Ela Que dá O Waterfall Pra gente Quando Usamos Waterfall Em outras Regiões Faz Até Sentido Se ela Que dê Pra Nós Pra Nós Usar Esse Waterfall Subindo Lago Aqui O Surf Chegando Ali Usando Pra Ir Pra Liga Pokémon E A Porcaria Do Monitor Uma Desgraça Viu Luzica Viu Desculpa Pessoal Interrupção De Novo Mas Isso Aí O Bagulho Cai Aqui A Tomada É Foda Aí Vai Subir Vai A Xar Liga Pokémon Tá Feito E Depois Só Fotos Essa Capturando Pokémon Essas Coisas Então Vou Parar Por Aqui Se Pense Que Tenham Gostado Deixou Like Curta Compartilha Se Inscrever No Canal É Deixou Se Comentário Ajuda A Gente Chegar A Ser Inscrito Muito Obrigado Até A Próxima Com Mais Um Víde Pokémon Pokémon E Eu Vou Ver O Livro Do Ginásio Se Ver Que Tá Perto Do Não Deixa Eu Dar Uma Olhada Só Para Falar Para Vocês Envolpar O Volkler Vai Tá Level 46 48 Mais Forte Dele Electivire Level 50 Se Quiser Tentar Se Não Vocês Vão Lá E Upa Eu Vou Dar Uma Olhadinha Aqui Tem Um Treinador Que Eu Passe Qualquer Coisa Se Obrigado.